E hoje vai ser a primeira refeição no lar e aqui o nosso mestre cuca é responsável pelo prato do dia. O que teremos aí moço? Bife! Bife? Bifão, bifão, Paty encasquetou. Bom dia galera, olha hoje, ontem o cara no supermercado tinha dado uma dica lá de uma carne que no final deu certo aqui pra gente fazer um bife, eu acho que é tipo uma alcatra e a Paty tá curtindo ali ó, já tá mandando ver, eu nem consegui chegar perto. Só lembrado que a gente conseguiu comprar uma garrafa de vinho por 1,50€. Agora quando eu fui abrir eu descobri uma surpresinha, vou mostrar pra vocês. Olha só, aqui tá a garrafa e quando eu fui tirar a rolha, não tinha rolha, tem uma tampa. Caramba, será que isso significa que a gente tem que tomar a garrafa toda de uma vez agora no almoço? Rapaz, vamos tentar. E qual é o veredicto sobre o vinho? Vinho, excelente, é delícia, muito bom o vinho, adoramos. Garrafa de 1,50€, um litro sensacional. Se vocês começarem a ver aí alguns histórios de pessoas embriagadas, já sabe o que é isso. E aí você pergunta, Vinícius, o que vocês entendem de vinho pra dizer que o vinho era ótimo? Excelente pergunta. A gente não entende nada de vinho, mas ele tava gostoso, então é isso aí. De repente é uma porcaria, mas pra gente... Antes que você pergunte, porque eu tenho certeza que você ia perguntar mais cedo ou mais tarde sobre as nossas redondezas, eu já vou falar. Esse prédio aqui é legal. Tem um supermercado no térreo, depois a gente mostra. E tem um café também que a gente vai experimentar agora. Hora do meu café da tarde, porque depois do almoço, passa um tempinho, eu fico louca pra sair de casa, tomar um cafezinho, esparecer. Gente, isso é o meu momento auge do dia. Como eu gosto disso, do céu. Eita fé. E aí como hoje é domingo, né, nada mais justo do que pegar uma sobremesosinha com Nutella. Afinal, eu não como Nutella há muito tempo. É meu, hein, garoto. A gente veio conhecer o café que tem aqui no térreo do nosso prédio. E, cara, já deu briga, deu briga, treta, violenta aqui. Porque a Paty não sabe dividir as coisas. A gente pediu uma palatinha pra dividir. Só que, como você sabe muito bem, em todo relacionamento, em todo casamento mais especificamente, existe uma pessoa que manda e a outra que é o marido. Então eu me ferrei aqui nessa briga, né, porque a Paty ficou com um pedaço enorme da palatinha. E eu fiquei com quase nada. E aí, você viu ali a sabedoria do pirata? Um barco e um porto, ele fica seguro. Só que não é pra isso que os barcos são feitos, né? E essa é uma excelente forma da gente olhar pra nossa própria vida. Afinal de contas, a vida não foi feita pra ter estabilidade. O sentido na vida não é ficar parado, quietinho, num lugar, com uma maior estabilidade. Não, a gente veio pra esse mundo pra navegar mesmo, pra conhecer diversos lugares, pra ter diferentes experiências. E é por isso que a gente tá nessa vida nômade. É por isso que é tão legal. Não é pra ficar parado. Aí você vê como as coisas são irônicas, né? A gente acabou de receber um direct aqui da Andrômeda. E ela falou assim, Cara, eu acabei de saber sobre esse negócio de normas digitais aqui mesmo, nos stories de vocês, há uma semana. E eu falei pro meu marido, Pô, esse pessoal da... Aí a Andrômeda falou pro marido dela, Nossa, eles devem ser milionários viajando desse jeito. E não, é exatamente o contrário. A gente sempre gastou muito menos viajando do que gastava pra morar no Brasil, né? Esses sete anos sempre gastou muito menos. Também comprando vinho aqui a 1,50€, né mole? Então, esse aí é o mercadinho que tem aqui no térreo do nosso prédio. Então, vocês viram aí as comodidades. Tem esse café, tem esse mercadinho. E olha, hoje é domingo, tá tudo aberto. Uma maravilha bem diferente aí de país, por exemplo, na Europa Ocidental, que fecha tudo no domingo. É aquele terror. Agora, a Paty tá aqui montando o cockpit dela. Olha como ela é fina, essa menina. E eu vou dar uma volta aqui pelas redondezas, pra fazer um reconhecimento, ver o que mais que tem de comodidades por aí. Depois que a Paty ontem se conectou com o seu Wi-Fi em tela, ela hoje também tá se conectando com a sua música interior. Tão andando muito bem, cara. Acabei de receber um direct da Carla Clara F. E ela tem dúvidas sobre esse estilo de vida. E como ela segue a gente há pouco tempo, ela pediu pra gente explicar um pouquinho melhor como é que é isso, né? Como é que a gente faz. No finzinho de 2010, a gente resolveu mudar pra Argentina. Era apenas uma mudança de país. A gente ia se estabelecer lá em Buenos Aires. E pronto, ter uma vida normal, como a gente tinha no Brasil, no Rio de Janeiro, onde a gente morava por muitos anos. Chegando em Buenos Aires, a gente chegou no verão daquele ano. Verão de 2011, assim, janeiro praticamente. E verão em Buenos Aires é quente pra caramba, né? Então a gente pegou um carro e foi direto pra Bariloche, pra aproveitar o fresquinho. A gente passou dois meses em Bariloche, janeiro e fevereiro. E nessa época, o Vivi, maridão, tava lendo uns livros. E aí ele se deparou com um que falava que nesse livro o Vivi pôde conhecer um estilo de vida diferente. As pessoas viajavam de forma permanente, não tinham conta fixa em nenhum lugar do mundo, porque elas não tinham casa em nenhum lugar do mundo. E elas trabalhavam pela internet. E aí, nesse momento, ele também leu uma frase, a frase da xícara, até que eu disse, acho que ontem aqui, que para experimentar novos chás é preciso esvaziar a xícara. E essa frase bateu fundo nele e ele me perguntou. Ele me perguntou, Pathy, topa ter essa vida diferentona? Eu pensei... Rapidamente falei, topa, vamos. E aí, a gente tá nisso há sete anos e alguns meses já. Olha só como passa rápido. Claro que eu resumi muito aqui, pra contar aqui nos stories, mas eu tive que fazer umas mudançazinhas, uns ajustes, porque eu era fotógrafa de casamento. Então, eu tive que fazer, assim, uma organização pra poder continuar exercendo a profissão no Brasil, né? Basicamente, o que eu fiz do segundo ano até o quinto ano de Nômade Digital, eu organizei meus casamentos pra ficarem concentrados em uma determinada parte do ano no Brasil. Basicamente, eu concentrava os casamentos do começo de setembro a novembro, ou agosto a novembro, né? Pra aproveitar o segundo semestre, que é um período mais fresco no Brasil, trabalhar, e o resto do ano eu passava viajando e tratando foto, fazendo álbum. Respondendo a Carla, a gente não tem casa fixa em nenhum lugar do mundo. A gente não tem praticamente mais nenhuma outra coisa, além do que a gente carrega na nossa bagagem, que são duas mochilas pequenas e duas malinhas. A gente só tem uma conta fixa no Brasil. Que é o plano de saúde. Eu quis ter isso, essa duplicidade. Eu pago lá e pago cá. Ou seja, tá caro pra caramba. Sei o que fazer, mas não. Pra vocês terem uma ideia, eu pago no Brasil, pra mim, pro Vivi, um plano de coparticipação. Eu pago mil reais, os dois juntos. E o plano que a gente paga internacional aqui, pra mim, pro Vivi, é em torno de 300 reais. Olha essa parte aqui da praia. É só pedrinha. Não tem areia nenhuma aqui. Olha, aqui a praia é cheia de pedrinhas. Não é só aquela areia como a gente tá acostumado lá no Brasil. A areia é bem mais tranquila, né? Pra entrar na água. A água é bem transparente. Muito delícia. Pode ser bom no verão. Então, a gente costuma criticar muito o Brasil, né? Mas eu vou te falar uma coisa. A orla aqui na Europa é muito machucada. O pessoal maltrata muito a orla, assim, comparado com o que a gente vê no Brasil. Olha só o que eu vou te mostrar agora pra você ter noção. Então, aqui tá o mar, tudo majestoso. Aí, olha o que você encontra ali. Uma construção horrenda, assim, cheia de concreto pra dentro do mar. E isso é muito comum aqui na Europa. Eles aproveitam em todo o espaço. Saí pra fazer um reconhecimento por aí. Foi bem legal. Já conheci agora uma boa parte da cidade. E agora eu vou aproveitar pra responder uma dúvida do Daniel Peron. Ele perguntou o que a gente faz de trabalho. Essa é uma dúvida que muitas pessoas... Pra responder essa questão, eu sempre tenho que voltar ao tempo quando a gente morava no Brasil. Explicar o que a gente fazia na época até 2010, quando a gente decidiu sair de lá e virar nômade. E o que a gente faz atualmente, porque isso mudou. Dois anos antes da gente sair do Brasil, eu criei um software chamado Beyond the Net, que era um sistema que várias empresas, pequenas empresas, usavam ao redor do Brasil e elas pagavam uma mensalidade por ele. Então eu trabalhava o tempo todo de casa e ganhava essa mensalidade. A Pathy era fotógrafa de casamento, ou seja, ela tinha um aspecto presencial do trabalho dela, que era ir de fato no casamento tirar as fotos e o resto todo era trabalho que ela fazia em casa, que era a edição das fotos e a criação dos álbuns que ela podia fazer de qualquer lugar. Aí você pergunta, mas peraí, se a Pathy tem que ir lá tirar a foto do casamento, como é que ela vai ser nômade digital? Pois é, para resolver isso, a Pathy decidiu reduzir a carga de trabalho dela, fazer menos casamentos por ano e concentrar todos os casamentos num período de três meses. Então a gente passou a viajar pelo mundo e ir para o Brasil entre agosto e novembro, mais ou menos, a cada ano, porque é o momento em que no Rio de Janeiro a gente percebia que ficava uma temperatura mais amena, a gente detesta o calor, então a gente ia nesse momento. Essa dinâmica funcionou de 2010 até 2014 porque 2014 foi o último ano que a Pathy fez fotos de casamento. A partir de 2015 ela decidiu que não faria mais, ela só terminaria de fazer a edição e a diagramação dos álbuns dos casamentos. Em 2015 nós dois decidimos embarcar juntos num projeto novo que foi criar uma mídia na área de casamento. Essa mídia inicialmente se chamou Rádio Bastidores, depois ela mudou de nome para Noiva Inteligente e foi um projeto que durou quase dois anos. Nesse projeto a ideia era ganhar dinheiro vendendo publicidade e a gente depois de trabalhar bastante nele começou de fato a ganhar dinheiro quando a gente então se deu conta de uma coisa um tanto triste mas a verdade é que a gente não gostava do assunto casamento. A Pathy gostava de tirar fotos de casamento e eu nunca gostei do assunto casamento. Então você pergunta por que a gente decidiu entrar nessa? Porque casamento dava dinheiro. Então a gente entrou no projeto pela razão errada e isso foi um erro gigantesco. A gente estava começando a ganhar dinheiro mas a gente não aguentava mais ouvir falar de casamento então a gente acabou tomando uma decisão que foi encerrar aquele projeto porque a gente viu que a gente não ia conseguir colocar nele toda a dedicação que a gente queria. Então depois de a gente ter investido muito no projeto das noivas a gente decidiu encerrá-lo inclusive tendo um prejuízo grande por todo o investimento que a gente fez mas a gente aprendeu que não vale a pena a gente se dedicar a um projeto que a gente não gosta. Então a gente mudou. A verdade é que a gente ama essa vida nômade e naquela altura a gente tinha mais de 5 anos vivendo dessa forma a gente tinha muita experiência acumulada a gente viu que muita gente queria também viver dessa forma e a gente decidiu por que não passar a ensinar tudo aquilo que a gente sabia. Foi assim que eu decidi escrever o livro Noma Digital que depois de 2 anos de muito trabalho ficou pronto em dezembro do ano passado dezembro de 2017 e agora é a forma como a gente ganha dinheiro atualmente vendendo o nosso livro. Na época do Projeto das Noves enquanto a gente não estava ganhando dinheiro a gente também estava usando parte do retorno dos investimentos que a gente tinha no Brasil a gente tinha uma reserva financeira legal quando a gente começou a viajar e a gente usou os juros também para bancar. A gente lançou o livro em dezembro as vendas superaram completamente a nossa expectativa foi absurdamente maior do que a gente imaginava todo mundo que está lendo o livro está gostando demais se você não conhece definitivamente tem que conhecer vou botar o link aqui é só puxar para cima. E no fundo são 3 livros em 1 que a gente tem dentro do livro o primeiro volume que são 24 histórias de Nomas Digitais Brasileiros depois tem o volume 2 que é a nossa própria história e tem o volume 3 que é um guia completo para quem quer ser Noma Digital como faz de tudo a respeito da... A grande lição empreendedora que a gente teve é que realmente vale a pena a gente investir em algo que a gente gosta que a gente acredita porque a gente acaba no final das contas ganhando mais dinheiro assim do que tentando fazer algo que é puramente pelo dinheiro mas que a gente não gosta. E agora eu estava aqui pensando você acha que eu devo fazer uma condição especial para o pessoal que está... para vocês que estão seguindo a gente aqui pelos stories para poder comprar o livro com uma condição legal se você acha que eu devo avisa aí vou colocar uma enquete aqui e eu vou dar uma pensada.